As anduínas voltaram e eu também vou ver Os alusérios vindo e o dia que deixou Nós só buscamos a galerinha que vão entre bem a procura de amor As vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas, sobrando de dor Igual a mandorinha, a parte chorando, mas foi tudo em bom Por Deus é infelicidade, porque na verdade Uma mandorinha voando sozinha não faz As mandorinhas voltaram e eu também vou ver Os alusérios vindo e o dia que deixou Nós só buscamos a galerinha que vão entre bem a procura de amor As vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas, sobrando de dor Igual a mandorinha, a parte chorando, mas foi tudo em bom Por Deus é infelicidade, porque na verdade Uma mandorinha voando sozinha não faz Ainda não faz